Então é isso aí rapaziada, estamos ficando por aqui com o vídeo que foi falado aí a respeito de Evander no Flamengo O Flamengo está insistindo na contratação do atleta ex-vascaíno, que já se declarou vascaíno e disse que não jogaria no rival que seria o Flamengo E agora ele está fazendo um pouco de casa aí, talvez ele venha mesmo, o Flamengo está oferecendo a quantia lá Mas o time que ele joga está fazendo corpo duro para não liberar o atleta Mas enfim, o que você acha sobre essa situação dos times que está sendo, do jogador que está sendo especulado no Flamengo Deixe aí a sua opinião, não se esquece de se inscrever no canal se você ficou no vídeo até aqui Dá aquela moral para a gente aí, para poder estar fortalecendo o nosso conteúdo, de estar trazendo vídeo todo dia do Flamengo para vocês Valeu rapaziada Ah, lembrando, se você quiser se tornar membro do canal, não tem problema É muito simples, só você clicar aí na opção e vir no meu perfil Tem a opção seja membro e você pode se tornar membro do canal pelo valor baratinho, baratinho Só para você ter as notícias de primeira mão, já que elas são postadas primeiro para membros e depois ela fica em público Valeu rapaziada Agora sim eu estou ficando por aqui Um grande abraço no coração Te vejo no próximo vídeo da noite Vou soltar o vídeo 8 horas da noite, tá? Aguardo por você lá Um grande abraço, tchau, tchau, fui Tchau, tchau